Bom dia! Bom dia! Meu nome é Euler Plácido e você está aqui no canal, que motão! Antes de mais nada, solta a vinheta aí! Bom dia! É muito bom estar aqui com você! O pessoal tem me perguntado muito se compensa ter um Rodextron 2012. É uma moto que já vai durcer uns 10 anos. Primeiro, a gente ouve relatos aí do motor de 250 mil quilômetros. Essa minha aqui está indo para 100 mil quilômetros rodados. Então, a primeira coisa que você tem que colocar no papel é isso. Você vai estar com a moto rodada. E é engraçado, né? Muitos falam que a moto é pouco rodada e tal. Eu não sei se isso é uma vantagem. A moto fica muito tempo parada, a moto fica sem rodar mesmo. Então, isso aí eu... A relevância dessa consideração eu não tenho tanto. Bem... Bem... A tecnologia dessa moto aqui, que ela vai ter, é uma tecnologia raiva mesmo. Porque... O que ela tem, é... Apenas, né? Ou totalmente, A injeção eletrônica. A injeção eletrônica. Que já é algo... Já é um upgrade. Algum upgrade, né? Pra mim é um upgrade em cima da carburação. Eu já entro. O freio é um freio excelente. Comparado com o freio da Teneré. Esse aqui não se compara com o Teneré e o freio dessa moto aqui. Então, com relação ao freio, ele tem duas pistas, dois disto da freio. Um na trajeira. É um freio italiano. Mas pra você que... Freia mesmo. Você apertou, a decatada vem. Porém, não tem ABS. Ela pode travar. Desculpe, é. Ela pode atrasar. Essa sentinha, né? Não pegou numa toca, não. É... Pra essa... O painel dela é um painel simples. Autômetro com trip 1, trip 2. E quilometragem total. Tem marcador de combustível. As horas. E temperatura. Aqui é analógico a velocidade. E analógico também. As rotações por minuto. Você tá 5 por hora, exigindo 5 do motor, né? Só lembro da Tenerézinha. Comforto, cara. Essa moto é muito confortável. A posição de pilotagem... Pra mim ainda melhorou mais. Que eu coloquei esse Razer de Gidon, né? Uns... De 2,5 a 3 centímetros. Assim, mais próximo. Fiquei com... A posição de pilotagem era muito boa. É... Você vai... Se você quiser... Entendeu? Você pode chegar a 200 km por hora. Consumo é um consumo de moto grande. De 8 a... De 22 km. Por litro. Tudo eu digo. Eu não lembro. É... A manutenção dessa moto... Ela é uma manutenção com 3 mil quilômetros. Então... É... Se você fizer a manutenção certinha... Dentro... De forma manual... Dentro das especificações de óleo... Claro que você vai ter um óleo muito tempo. E vai estar seguro, assim... Vai estar... Não estou suspeito de falar porque eu sou dono dela. Eu não estou vendo dela. Não estou indo. O que falta, meu senhor? Falta... Tecnologia. Para mim. Né? Por exemplo... Módulo de pilotagem... É... Computador de... Com uma... Com uma tela... LCD... E se você quiser acelerar... E ir buscar... Por exemplo... Vou buscar esse carro. Vou dar um exemplo para você. Você vai... Esse cara aí está rapidão. Não é... Eu não tenho certeza disso. Hahahaha... Dá vontade, né? Quando você ver as botas... Melhores viram... E... Não deixar passando... Mas é isso, gente. É... É gostoso. É... Assim... Realmente... De uma moto grande... Você fica com muita vontade... De ir mais longe... E com vontade aí... De... Eu estava olhando... Você era do Rio do Raul... Você dá... Dois mil e quinhentos quilômetros... Fica com essas... Grandes montagens... E isso é muito bom... Isso é... É... É massa, velho... É massa, velho... É massa, velho... Então... Dessa forma... Assim... Você não tem condição ainda... Ainda... De pagar... 35... 40... 50 mil... Na moto... Você... Chega aqui na Veistron... Você só está na... Na metade... Do caminho... Então... É mais fácil... Você fazer um upgrade... Do que... Do uma Tenere... Para uma Tiger... Ou uma Veistron... Para uma Tiger... Esse é um exemplo... Figurativo... Só para os senhores... Ficarem situado... Mas é isso... Eu falo que compensa... Para aqueles que querem vir... Para esse mundo aqui... O mundo da... Das estradeiras... Da... Esse mundo da... Não é uma Big Trail... Mas... É uma moto... Eu vou colocar o nome aí... Do estilo dessa moto aqui... É como se fosse uma... CP 500X... É uma moto... Ela não é uma moto... Que foi feita... Para... Para... Para terra... Para areia... É uma moto de asfalto... É uma moto gostosa de asfalto... Não é uma Big Trail... Não é uma... Não é uma Trail... É uma moto de asfalto... É uma moto... Pode se considerar... É de vento, Ricardo... Ah... Eu mesmo... O pouco que eu andei... Na estrada de chão... Eu vou curtir... É pesado... É uma moto que sai muito de lado... Então... Eu tava carupado... Também não foi uma experiência... Uma experiência legal... Mas... Para outros... Colegas... Como o Márcio... O moto filmador... De moto é melhor... Né Márcio? Eu não vi o Márcio aí... Dando mas... Saindo de lado... E é isso... Seja feliz... Eu agradeço a Deus... E cuido muito da minha... Cleo Strong... Minha moto tem nome... Cleo Strong... Cuido dela... Por quê? Porque ela é minha moto... E isso me garante o sucesso... Para... Se eu quiser... Um upgrade... Né? Um forte abraço... Olha aí Goiânia aí... Que maravilha... Tô chegando em Goiânia... Forte abraço a todos... Segue um forte abraço... Do Kimotão pra você... E você tem uma semana linda... Uma semana de vitórias... Uma semana abençoada... Em nome de todos os fãs... Fui... Seu líder... Fui... 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 Ela fica muito limpia... Fui... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto